JLC Produções e Agência Aquila Miraculous apresentam João Luiz Correia, Temo na Lida, com o Gauchão Raiz. Meus amigos, hoje é um dia importante para nós poder mostrar, pela primeira vez que estamos mostrando, para quem não veio aqui ainda, o nosso Centro de Eventos Show do Sul. Epa, tio Jorge, olha aí, seja bem-vindo a nossa humilde casa que construímos aqui, onde gravamos o nosso DVD dos 25 anos, né Jorge? Aqui foi a gravação, então para quem não veio na gravação, olha, o palco estava aqui, só que ele era um palco móvel antes de nós construirmos esse. Com um tamanho já espetacular aí, com 48 metros, né? Com espaço bastante bom, com, vocês podem ver assim, com cadeiras, né? Nós temos para 600 lugares, tudo construído com almofada, tudo bacana, construído tudo em pedra, né? Que o Jorge pode até mostrar, piso polido, pedra nas paredes, vidro, graça, né? E madeira, tudo tratado, tudo térmico, o espaço nosso é um espaço também climatizado, foi para o verão também, com copa cozinha, lá embaixo os camarins, né? Também, uma visão muito bonita aqui, ó, do que a gente pode mostrar aqui do Viamão, olha que lugar bacana que nós temos aqui em Viamão. Viamão, ó, praticamente estamos aqui localizado a 15 minutos, né, de Porto Alegre, no máximo 20 minutos, depende do trânsito, mas não dá isso. Então, pela 118 aqui também, para quem vem da 040, estamos a 2 mil metros, aqui do asfalto, da nossa propriedade também, dá 800 metros, então é muito fácil de chegar. Aqui nós gravamos o DVD dos 25 anos, então já teve um marco, né, que a gente escolheu para fazer o DVD. Eu, na verdade, eu, na verdade, é que eu ia construir uma garagem para o meu ônibus. Quando eu cheguei para construir a garagem do ônibus, eu digo, mas eu, como eu tenho bastante amigo, de vez em quando, alguém quer fazer um churrasquinho, na verdade, eu digo, eu vou, eu vou fazer aqui, era daqui, até aquele outro, era 10 por 20, 10 por 20 para o ônibus entrar nesse Vão aqui. Aí acabei pensando, ah, mas acho que se fizer um pouquinho maior, se puxar mais 5 para um lado, mais 5 para o outro, puxar a cozinha para fora, a copa para fora, mais para fora, fazer os banheiros, mais 5, que é 5 de fundo ali, para o palco, banheiro feminino lá. Pensei assim, já tinha comprado a madeira, e estava comprando a madeira, esse pedaço, daí o cara que estava construindo para mim, dizia ele, cara, mas tu vai gastar, a estrutura praticamente é quase a mesma que tu vai gastar, tu não vai gastar muita diferença para construir algo maior. Então aqui nós temos hoje uma casa de, é, ela é 25 do palco lá, né, 25 por, é, 20 aqui. E tem ali na frente, que é onde eu, quando começar agora, já fizemos o dia 12 de junho, o primeiro baile, na quarta-feira, que eu sempre quero fazer umas quartas-feiras aqui. Porque a Grande Porto Alegre, nós tínhamos o Cubos Farrapos, né, e hoje não temos mais. E nós não temos, na Grande Porto Alegre, nenhuma casa, para gauchada aí. Então aqui eu vou locar, para casamento, para festa de aniversário, para convenção, enfim, para todos os tipos de eventos que queiram fazer. Mas também os outros colegas músicos que quiserem gravar DVD aqui, que quiserem fazer aqui, a gente vai estar locando. Mas, na quarta-feira já lotou, né, já encheu. Agora, no dia 12 de junho, que era o dia dos namorados, agora, e eu já tenho um espaço aqui que eu deixei, com mais de 200 metros quadrados, para aumentar a casa. Então agora, por enquanto, eu vou colocando, né, uma estrutura, um estudo ali. E, quando afrouxar a guaiaca um pouco, eu vou aumentar mais de 200 metros quadrados, que aí a casa vai ficar, para em torno aí de umas 1.600 pessoas, 1.800 pessoas, aí vai ficar num padrão bom. Mas essa casa aqui, ela é tudo telhado térmico, ó. O Jorge pode mostrar aí. Com três tipos de iluminação. Mais clara, médio e mais escura. Calçamento aí na frente, para chegar. Estacionamento. Eu tenho uma cancha de laço, que a gente vai fazer aqui embaixo. Tudo aquilo que serve de estacionamento. Estacionamento, se mostrar, dá para colocar mil carros. No que nós temos de estacionamento. Procuramos construir um negócio bacana. Uma coisa rústica. Um rústico chique. Por exemplo. Aqui, ó. Com mármore, pedra. É coisa que eu gosto. Madeira. Moves, tudo novo. Tipo, freezer. Tem todo espaço de copa aqui. Mais um espaço de apoio de copa. Embaixo, temos 175 metros ali, que é camarim individual, camarim coletivo. Banheiro, chuveiro. Cozinha ali, ó. Negócio bacana que a gente procurou fazer aqui para... No passar dos anos, a gente vai... Um dia a gente vai parar de tocar, mas eu não vou sair da música daí, né? Vou poder estar por aqui. Ninguém dura para sempre fazendo o trabalho que a gente faz, né? Por exemplo, na música, né? Vai mostrar aí, ó. Mostra ali a churrasqueira. Churrasqueira para bastante churrasco. Isso aqui é da Indústria Brasa. O meu filho fez tudo rotativo, né? Tudo lá. Ele está construindo aqui uma parrija. Ele tem que dar uma parrija. A gente vai colocar. Vamos... Tem tudo aqui. E aí tem mais uma cozinha, a parte de frituras, lá embaixo. Então a gente procurou fazer uma coisa bacana. Que ficasse também dentro do padrão de segurança. É. Do PPCI hoje. Os bombeiros. Temos uma segurança bacana também, desde o pórtico de entrada, que estamos finalizando agora. Para a gente ter uma segurança maior. Porque aqui é uma propriedade onde a gente tem... Só tem nós aqui. Então a pessoa entrou aqui, ela vem para o evento. Não tem como a pessoa... Fazer sacanagem aqui, né? Porque a gente vai tudo com câmera. Com segurança total. Para que a gente possa ter pessoas... Famílias, né? Famílias presentes aqui. A gente vai ter um cuidado muito grande. E a gente querida com... Com a parte musical que a gente toca nas casas. Eu procurei pegar assim o problema que tinha nas outras casas, né? Jorge. Que tinha nas outras casas, eu... O que faltava nas outras, eu inclementei aqui. Se o Jorge puder mostrar aqui, ó. Aqui é tudo. Essa é a fachada de frente, né? Depois eu vou... Isso aqui, se Deus quiser, para o ano que vem a gente vai aumentar. Vai vir até aqui, né? Aquele oitão vem para cá. E aqui... Daí, olha de bonito que é essa paisagem aí, ó. Isso aqui é coisa de Deus. Olha só. É... Tem uma surda ali embaixo. Isso aqui é uma... Pode-se dizer uma... O que a gente quer aqui é um... Uma área de lazer, né? Para as pessoas que puderem vir também, quiser fazer uma festa... Durante o dia. Ter uma visão espetacular, como se estivéssemos fazendo. É... Para... Acho que... Quando se trata de festa, as pessoas têm que ter uma segurança e têm que ter coisas bonitas, né? Não sei se é muito chique demais, né? Aquelas coisas. Mas tem que ser um negócio que nem a gente faz aí. Rústico. Bonito. É... Temos... A pista aqui, se nós pudermos mostrar... Aqui nós queremos fazer uma pista de laça. Depois. E aqui eu... Também quero oferecer aos... As colegas músicos também, né? Que querem... Fazer o seu trabalho. Como... O Jorge fez o nosso DVD aqui. É... Outros possam fazer. Clipe. DVD. Vai estar aberto para todo mundo ir. Só falar com a gente aí direto. Para aniversário, para empresas também fazendo festas, formatura. Casamento. Então... Olha que lugar bacana. E uma tranquilidade, né, Jorge? Olha aí o prédio, ó. Aqui o prédio é a parte de baixo. É... Claro, nós temos... Aqui a parte que... Ah, e aqui para o futuro... Eu quero fazer um... Por fora aqui, um... Um mezanino. Um... Uma área... Aberta aqui, ó. Quatro metros pelo tamanho todo aqui. Um projeto, próximo projeto. Aí fica uma porta ali. As pessoas que querem tomar um ar aqui e fumar um cigarro, aqueles que fumam, poder... Fumar aí que vai ser um ar aberto. Com toda a visão. Toda a visão. Já tem mais imagens aí que o Jorge fez, né? E... Nós podemos... Vamos mostrar o ônibus. Vamos mostrar o ônibus. Então, ó. Aqui a parte de trás, né? Aqui ainda está meio bagunçado, que ainda estão fazendo. Aqui existia uma mangueira antes, a gente tirou. Vamos construir a mangueira lá. Aqui os restos de construção, né? Que fica, né? Também vamos... Estamos fazendo calçamento ainda. Fazendo a parte estrutural. Aqui daí tem a parte de baixo, né? Meio bagunçado ainda, mas olha. Aqui é a parte de camarim, né? Que é uma parte de entrada, mas tem o camarim individual. E aqui pra dentro tem o outro camarim. Pra dentro aí. E aqui fica o vermelhão, ó. O vermelhão fica aqui. Daí aqui tem uma garagem pro ônibus, pro caminhão, pro motorrom, pra van. Nós procuramos já construir pra ficar a estrutura toda aqui, né? E que a gente possa ter uma tranquilidade pra sair daqui também. Enfim. Estamos nos organizando pra que seja tudo dessa forma. Aqui a parte de baixo. Ali é camarim, aí tem os banheiros. Aqui é a parte da cozinha industrial, que é a de frituras, né? E a gente construiu aqui com o PPCI, né? 100% pra que tenha segurança total, né? Então, desde a depósito de gastos, tudo separado. Porque tem que ser, né? Aqui, olha, que paisagem bonita. O interior de Viamão é muito lindo. Ainda tem aquela antena lá em cima, ó. Lá é o Hotel Vila Aventura. Então, quando vier pra cá bailar, se quiser posar ali o Hotel Vila Aventura, é um hotel fazendo, é um hotel coisa muito linda. Só que parece que tá em gramado, ó. Tá numa serra aqui, mas nós estamos a 20 minutos de Porto Alegre, né? Não depende do horário de trânsito, nem chega a 20 minutos. Então, uma localização muito linda. Queria que tu mostrasse uma coisa que eu acho muito legal numa construção, em qualquer lugar que a gente vai construir, que é um símbolo da sorte. Olha lá, ó. Já fizeram lá em cima, eu não tirei, ó. O João de Barro fez a casinha lá dele agora, outra casinha. Isso é uma bênção de Deus, ó. Então, a gente não mexe na casinha dele, deixa lá a casinha do Barreirinho. Que ele traz sorte, né? Pra gente, que a primeira coisa que a gente tem que ter é saúde, né, Jorge? Nós lançamos já o nosso DVD, que gravamos aqui. Quantas músicas já foram lançadas? Eu acho que... Começou em fevereiro? Fevereiro. Doze. Doze músicas. A metade, praticamente, das músicas do disco, né? São 25. Fão lançadas aí, então vai sair as outras aí até o final do ano. Mas eu queria compartilhar com vocês que também vão começar a preparar um disco. Do... Eu cantando já, com o Grupo Camperismo também, favorizado. Como a gente sempre procura gravar. Principalmente músicas inéditas. Praticamente todas. Então, vai ser um trabalho que... Daqui seis meses termina as músicas, né? Até o final do ano termina de lançar o DVD. As músicas do DVD. E depois... Já no começo do ano que vem, a gente lança o disco novo. Aí, acho que umas 15 músicas. E nós te traz aí uma rapaziada cantando comigo. Músicas bonitas. E vamos fazer música de baile, né? Que é o que a gente sabe fazer é baile, né? Então, a gente gosta muito dele. É... De fazer baile. Vamos já... Temos eventos marcados. Vários eventos aqui. A gente tem aniversário. Pessoal por casamento. Formatura. Então, a gente vai estar à disposição aí. Para quem quiser. Entra em contato com a gente. Centro de Eventos Show do Sul em Viamão. É só colocar no Maps que vai aparecer a casa e aparecer o nosso local aqui. Tá vendo? Forte abraço. Do tamanho do Rio Grande. A cada um de vocês. E continuem sempre nos prestigiando aí no nosso canal no YouTube. João Luiz Correio Oficial. E também nas outras plataformas aí. Também no Spotify, né? Pode acessar aí. E se inscrevam no nosso canal também. Que é muito importante para nós. Nós temos... Vamos trazer novidade. Mas novidade muito grande para vocês. A partir de outubro. Outubro é o mês do meu aniversário. Eu vou me presentear. Um projeto muito bacana. Junto com o Jorge aí. A produtora do Jorge. Nós vamos trazer algo que não tem no mercado. Não tem é uma coisa que todos pedem. Por que que não tem? Por que que falta isso? Falta aqui. Então nós vamos trazer isso para vocês. Agora. Agora. Não vou falar mais. Senão daqui a pouco eu vou entregar. Segura. 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 Tchau. Tchau. Segura. Tchau. Tchau.